Fala galera, é o Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Bom, eu tava aqui procurando base pra raidar, né galera? E acabei achando essa base aqui Uma base toda de madeira, toda bugada galera, toda cheia de teto bugado também Tem teto saltando, mas enfim galera, eu aproveitei aqui na base, não é muito longe da minha base Então eu vim andando aqui mesmo, eu trouxe 20 bomba óleo E eu vou quebrar uns teto de pedra aqui, de ferro também De ferro, de pedra e madeira, vamos ver qual que é o melhor lugar galera Pra poder a gente começar a raidar, tá? Mas não consigo passar aqui Eu já tinha vindo aqui antes galera, quando eu achei essa base, eu consegui passar por aqui Ah, agora já estamos aqui, vamos raidar aqui mesmo A minha intenção aqui galera, é raidar esses teto de pedra pra chegar pelo menos no local de... Que tá de ferro, pra poder saber quantas bombas eu vou usar pra poder raidar Eu vou usar diretamente as bombas que eu vou precisar, não preciso trazer bomba a mais, tá tropa? A base, se eu não me engano, é uma base de um solo também, tá? Desde o início do servidor aqui Beleza, mais 4 bombas quebram ali Ó, quebrou nada, tá? Quebrou Ah, mas onde eu queria que quebrasse, não quebrou? Não entendi essa não Vou quebrar aqui galera, senão eu não vou conseguir passar Já podia ter raidado aqui antes já né Dei mancada né, mas enfim Aqui, a bamba Não é a bamba, Platinovas, que é a bamba A bamba Platino Ah, mas deu dano aqui ó Mais duas bombolas e já quebra A bamba Beleza, quebrou-se Aí ó, estou numa parte de ferro galera Agora, ixi, será que tá de ferro essa base? Não é possível Não, eu vi antes, eu consegui chegar do outro lado galera É que aqui, até tudo, teto bugar Eu trabalho com aquele bug que você fica rodando em cima da base Aí Platino, vai rodar a bolsinha, é pra tinar Fica rodando, ligar em cima da base E você consegue entrar pra dentro da base Chegar na fundação ali, através do bug né Do teto bug, é duplo tá? Beleza, quebrar mais aqui Quebrou-se Ah, mas tem outra parede atrás de madeira né Não, mas não quebrou a parede madeira não Oxe, não entendi, essa não quebrou de trás Mas não quebrou da frente, mas enfim Eu acho que eu vou lá por cima galera Vou pelo outro lado Quando eu comecei a conseguir bugar Ah, aqui tava aberto, olha isso Ah, meu Deus do céu Platina fazendo platinagem bem Era aqui galera, foi por aqui que eu vim Eu vou raidar aqui Eu vou me matar na bomba aqui Eu já mandei isso na base Na base pego mais Beleza galera, eu já nasci na base Trouxe mais 10 bomba óleo aqui E agora eu já trouxe uma 12 também Pra poder bugar a mira ali né galera Podia ter trazido qualquer arma na verdade Mas como tinha uma 12 lá na frente mais fácil Então eu já aproveitei e peguei ela mesmo Desce do planador platinovski Pelo amor de Deus Platin! Olha o visto planador Pra isso hoje eu perdi um PVP Pra um platina de planador tropa É isso mesmo bem Quer dizer, eu tava de planador E o platina tava sem planador tropa E eu consegui perder o PVP pra ele Platin! Vamos treinar um pouquinho platinovski Ah, vou lá quebrar a bação isso aqui não galera Trouxe um facão aqui também Pra eu poder quebrar algumas paredes de pedra Quer dizer, de madeira Mas acho melhor não Beleza, vou colocar aqui Aqui eu vou Não dá pra quebrar ó Fica parecendo que você ia chegar perto do local Sendo que você tá em cima da fundação do teto Corre platinovski Ah, bamba! Beleza, ó Mais 4 paredes de Mais 4 bombolhos só Parece que tá de steel também Bem podia tá de ferro aqui né galera Pelo menos eu acho que eu sei que aqui tá o loot né Aí se eu tivesse a raiva da parte que tava de ferro lá ó Ia tomar prejuízo insano né Eu não teria visto essa parte de steel aqui ó Essa aqui não quebrou Ó o platinovski ó Ah, aqui deve ser o gabinete de tropa Vou bugar a mira aqui pra ver E aí aqui ó Tem 3 baú aqui grande E tem um espaço certinho no gabinete Aqui tá o gabinete de tropa Deixa quebrar mais essa aqui pra ver Lá, bamba! Platino! Pode logo bombinha nojenta Ué, tem uma parede afastada Uma da outra aqui ó Dá pra ver lá dentro Ai, platinovski Platino! A base bugada, platinovski Aqui acho que é as bancadas que tem né É isso aí galera Voltei aqui na base Já busquei as bombas Já vim buscar somente 12 C4 Tá galera Que é o que eu vou precisar E as bombas óleo também né tropa Eu tenho certeza que o gabinete Tá lá naquele Naqueles teto Enfim, aquela parte de steel lá né tropa E quem não sabe tá tropa Você usa 12 C4 E uma bomba óleo tá galera Na parede de steel tá bom E nas portas de steel São 4 C4 Então eu já trouxe logo aqui 12 C4 E 7 bombas óleo tá 4 bombas óleo Eu vou usar só uma né E as 12 C4 E depois eu vou Deixa eu tirar meu combustível Dá uma olhada primeiro no repórter Tropa Depois desce do carro Tem que cuidar aqui tropa Porque deixar o carro sempre perto Onde eu tô raidando Porque os Platinovski é cuidando né Onde o Alpha tá raidando Já chega todo mundo louco Opa é o mapa todo lá Vamos lá dar counter hard Que o Alpha tá raidando Sabe que o Alpha raid é sozinho né tropa Sabe que o Alpha joga só Olha isso Corre pra poder dar counter hard né Que sabe que vai conseguir né Platinovski Então eu tenho que ficar cuidando muito tropa Na hora de jogar Na hora de raidar Na hora de pegar um drop Alguma coisa assim Se eu for pegar um drop Se tiver 3 clãs no drop Os 3 clãs viram amigo Fica todo mundo contra o Alpha Platinovski Do céu Platinovski Ah mano Eu fui esperando fabricar mais O resto das bombas aqui Beleza agora falta só as 12 C4 aqui tropa Já coloquei a bomba óleo Como vocês viram Colocar bem no cante Pra quebrar por menos 3 tetas aqui galera Beleza Coloquei bem no meio Sai sai Vai morrer na bomba Isso eu morri tropa Mas não quebrou por quê Já faltou uma Ah tá Tá na mochila Eu achei que tinha colocado as 12 Coloquei só 11 Colocar bem no cantinho Beleza Ah banda Já que explode bem Quebrou Explodiu Beleza Aí ó A parede de tetas ficou ali ó Vou colocar logo 3 bombolas Vou nem colocar 2 mais não Beleza Tinha essa base da minha E morreu o gabarok Ficou só a alma do Quer dizer Ficou só o corpo latina A alma dele sumiu embora Deixa eu estar aqui rapidinho Senão já toma aquele famoso Vai não dá pra colocar Tem outro gabinete na base Tem outro gabinete tropa Ué mas tem outro gabinete Por que que não puxou o outro gabinete Então Deve estar longe daqui né Não mas mesmo assim né velho Trova Deveria ter pegado Puxado pra esse gabinete né Ah mas a base toda bugada né Então de certo pegou As paredes estavam mais perto né Essas bases paredes duplas Galera Se você não fizer ela certinha Ela fica com esses burros aí ó O cara raiva a base O gabinete principal E não pega os gabinetes de fora Por que Porque o gabinete tá muito É Tá longe E tá toda bugada Meu Deus do céu Cadê o loot Tá atindo Ah prejuízo Por que motivo O plastinado guarda água E machado de ferro Junto com o gabinete tropa Aqui ó Loot de raid Meu Deus Olha o prejuízo insano Meu pai amado Que prejuízo tropa Ainda bem que ele deixou o machado né Vou usar esse machado Pra farmar Pra recuperar o prejuízo tropa Na geladeira Só a porcaria Não vou levar igual né Para não diminuir Tentar né Diminuir um pouco o prejuízo Olha isso Olha as armas do Pratina Olha a marreta Meu Deus do céu Pratinovski Que que Ó Essas forças tudo vazia Meu Deus Prejuízo Pratina desgraçado Cadê o loot Pratinovski Nossa Eu chamo a drop Pelo menos Pra poder recuperar Pelo menos um pouquinho De sulfur Aqui não tem como recuperar não É muito prejuízo Não tem nada nas fórmulas Beleza Vamos ver se tem mais Alguma coisa pra cá Arranquei Vou ir pra aloca Essa base aqui tropa Não tem mais ninguém Repórter Só tinha um mesmo Pratina Eu jogava solo Né tropa Enfim Fui tomar pra vocês galera Base solo Difícilmente compensa Pra ter radiado Porque Difícilmente você vai conseguir Luz né Porque a base solo Geralmente O solo Ele joga Melhor do que Quem joga em clã E o clã É aquela base gigantesca Que não é Pro mundo do clã Que faz né tropa Geralmente Hoje em dia Hoje em dia é muito difícil Você achar alguém Pra jogar em clã Que seja focado Só pra manter a base Então acaba ficando pesado Você manter uma base Pra você jogar em clã Tem que ser uma base grande E aí acaba ficando pesado Então os caras Acabam deixando base Toda de ferro Ou somente o loot Ali de steel Agora tem o titânio Então deixa somente O loot ali de titânio Então até um solo Consegue raidar um clã Por causa disso Porque você não consegue Mais membro focado Igual tinha antigamente Até porque não compensa Você focar no leste Igual você compensava Antigamente né tropa E o problema De você raidar um solo É que você Ele farpa bastante Pra manter a base na tropa Pelo menos Pra ter uma base boa Por quê? Porque ele joga solo Versus clã Então ele sabe Que tem que ter uma base boa Bem forte Pra poder segurar O raid de um clã Então o que acontece O solo Geralmente Faz uma base Não tão grande Porém toda O para a tropa Então você gastaria A bomba Pra você raidar Uma base de um solo Hoje em dia Você gasta a mesma quantidade Que você gastaria Pra raidar um clã grande O problema é que Se você raidar um clã Você consegue loot E se você raidar um solo Você não vai conseguir O loot de raid Ou seja Você não vai compensar O raid Na hora de você raidar Então você vai acabar Saindo prejuízo Porém você tem que raidar Mesmo assim Porque senão você toma O famoso solo Bom galera Eu tô vendo que Eu já consegui a bazuca Consegui trocar Na verdade Fiz uma troca Com o Platinum Que já tinha a bazuca Só que ele não tinha Rocks e eu também Não tenho a Rocks Eu tenho a Rocks de baixo Que eu ganhei do Platinum E agora eu tenho que achar A Rocks de alta Pra poder raidar alguém online Tá bom? A sala aqui tá cheia Vamos fazer já também A outra sala Tá farmando automática Senão eu tinha deixado ela Aqui dentro já da sala E pior já tá longe Se eu tivesse meia perto Eu dava liberação E marcava onde ela tinha morrido Olha só porcaria Ah meu Deus do céu No primeiro dia galera Eu achei a bazuca Achei a bazuca No primeiro dia Eu achei a C4 Na sala roxa Lá na Bandit Camp E agora no terceiro Quarto dia Eu já não consigo achar Mais nada bom Vamos guardar o carro aqui galera Eu vou começar A guardar o loot aqui E eu vou começar A mudar a senha da base Já pra poder doar A base do Platinum Ali Beleza Pegar o combustível Não esquecer né Bem Agora eu tenho que chegar Na base armada Os dois personagens Que eu na base Que marcando Se você não se educar Se você não se educar E a gente mata Aí fica todo filho Achando que Porque matou né Bem Aí você chegar na base armada Eles não chegam nem perto mais Deixa eu guardar todas as coisas aqui Então um pouquinho De seu furo já queimando Também Ah Tem o seu furo lá fora Eu já deixo o material Separado aqui galera Pra poder trancar A fundação aqui Então eu já deixo 30 de steel 200 de ferro 300 de pedra E 30 de titânio Então toda vez que eu vou ficar Nossa eu já vou E coloco a fundação ali E upo ela pra titânio Como eu vou sair do servidor Né galera Eu vou começar o servidor Provavelmente amanhã Ou na terça-feira Então eu vou deixar a base Aqui pro Platinum